A imagem nova que eu fiz para estes conceitos, está bem? Vamos lá! A vida é que tudo é a mesma coisa Onde eu vou altar, é lindo Tu se tens a prescão, é um plano de lixo Com o outro país ser mais feliz A vida é um poder見o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.